Continuação do áudio tutorial. Não subi. Não subi. Luz de pureza devia subir, mas primeiro estão as habilidades em equipa. Portanto, esta devia ter subido, mas tem outras que são mais importantes e ficou para trás. Olha só uma que usa para atacar, nem sequer subir por causa disso, porque é o objetivo da nossa pequena não é atacar, é curar. Falando em curar, eu já levei a mãos de cura ao máximo, que é a habilidade básica de cura. Tenho aqui uma que é mais potente. Ainda não a subi, porque a mãos de cura ainda vai, digamos, servindo bem e eu quero subir prioritariamente as que fazem com que todos os personagens recebam benefícios. Exorcista também não subi, que teoricamente faz dano a mortos-vivos e ia ser bom para aqui, mas estou a pensar numa parte mais coletiva e não tão individual. Arma abençoada, classificação 2, arma abençoada, também não subi. Recuperar o foco, classificação 2, recuperar o foco. Ah, não é importante que ela está sempre a perder mana. Não, pessoal, ela, o que é importante é levantar as que sobem o mana de todos, não só a dela, portanto, ela é uma pedra essencial nesta equipa de 3, portanto, não subo esta parte de recuperar o foco. classificação 2, uma experiência, glória cegadora, classificação, cura a mulagruz, glória cegadora, não subi também aqui a glória cegadora que faz com que um jogador fique mais lento e perca a assertividade. Também não subi, também é importante, mas não subi. Cura milagrosa, também não subi, que é exatamente igual a mãos de cura, mas é muito mais potente. E esta luz de cura é a que estou a subir agora atualmente, que é tal, que vai, eles chamam bem-lhe cura de cura, que às vezes se chama de cura de cura na tradução, não sei porquê, mas esta luz de cura é tal que faz com que a pessoa vá curando a festa toda. Posso mostrar com barra de espaços? A radiação sagrada banha toda a festa, curando algumas de suas feridas. Está com a tecla 4. Ela ia curar até 70 pontos e pronto. Mas é muito importante esta cura de cura, na minha opinião. Neste caso, esta luz de cura. Portanto, não tenho mais nenhumas habilidades, as outras já estão todas subidas e já disse que é que eu subi, subi a parte defensiva individual dela e se subi não vou dizer que não, porque é importante ela conseguir triplicar a defesa e neste momento ela já triplica a defesa. Subi também, foi bom do divino ao máximo, subi também o descanso para o cansativo ao máximo e agora estou a subir ali a luz de cura. Às vezes pode aparecer como chuva de cura, outras vezes como uma cura de cura. Aqui ele traduz de muitas formas diferentes, portanto, está a andar. Pessoal, então, em relação aos equipamentos. Capuz do Monge dá-me 20% de diminuição da impiedade e isto vai compensar uma coisa que eu fiz aqui em relação ao Rob Necromancer. Eu quis ir com o Rob Necromancer e eu pressiono o 4 e vocês dizem assim. Resiste 25% de danos de piedade, ou seja, que de piedade são danos de sacerdote e nós nunca vamos lutar contra nenhum sacerdote. Mas o que interessava era o Rob de Santo que esse aí dá realmente a baixa, digamos, dá a porcentagem de dano contra danos profanos, que é o que nós vamos lutar agora com danos profanos. É por isso que eu quero o Capuz do Monge que por um lado esse dá-me proteção a danos profanos mas eu quero por outro lado pessoal um dano crítico de 12%. Este dá-me um dano crítico de 12%. Olha aí aqui, ó. Aumenta a ameaça crítica mágica 12% ponto resista críticos mágicos 12% ponto resista 25% E o que eu tenho? Equipar extratos armadura de alanzo única desse coiras de ferro fino coiras de ferro fino Eu também acho que não me saiu ainda o manto do clérigo se me saiu eu aprendi o escolhão sem querer coiras de ferro coiras de ferro coiras de ferro coiras de ferro robo dos fradas Espera aí Pois, exatamente mas não me dá crítico olhem só Dá-me uma boa proteção ao impiedade mas não me dá dano crítico eu quero ter dano crítico volto a dizer pessoal o grande vantagem dos magos é a velocidade que mata e tem que matar rápido porque se nós estamos ali a moer muito a coisa corre mal Este já me dava mais 10% somado a outros já conseguia 30% de resistência a danos digamos de profanos danos de impiedade não é? Mas o que é que acontece só me dá 6% de ataque crítico então eu prefiro abdicar destes 10 pontos aumenta a ameaça crítica mágica 6% de resistência a dano profano e conseguir ter mais 6% de probabilidade de dano crítico somado a isto mas dá-me pena por acaso resista 15% de impiedade e dano fortifica os pontos mana por 30 da unidade classificação da armadura 7 uma manta marrom incrivelmente simples e humilde eu roubo dos furados uma manta roube pano max 61 sei lá pronto a calça de lona não me dá nada de especial sem cabeçalho sem cabeçalho peito de necromancer calça de lona peito de necromancer no suado corpo suado mão principal pessoal do aprendiz no suado fora de mão e eu vou pôr aqui na mão principal para ir me pôr mais lento mas dá-me mais 6% de dano e não tenho nada na mão vamos pôr suado mão equipar extratos malete de chumbo líquida de blades me pôr bless esse bless dagger que é drag ai não mas tem aqui um profano eu acho que também tem um profano pronto para este não vou dar eu acho que tem aqui um profano que em vez de subir 6 sobe 8% um profano é digamos um arco longo Ikari e outro Ikari Shortbow é de pequena é um quarto não vendi já vendi muita coisa estou cheio de dinheiro pessoal uma das coisas que eu aconselho pessoal e eu não uso quase nenhumas poções das poucas poções que eu uso pessoal são as de reviver nós podemos reviver os nossos personagens com poções de renascimento, podemos comprá-las no stand de Beatriz elas são caras são cento e tal moedas cada uma mas atenção pessoal principalmente aí para o Douglas Gomes quando ganhas a batalha mas perdes um ou outro membro podes conseguir revivê-las usando essas poções sem sair de onde estás, portanto é uma poção que vale a pena eu comprei já 10 aí na poção de Beatriz depois de ter vendido tudo eu comprei lá realmente umas 10 dessas poções e vendi aqui muita coisa com 5 mil e tal para ganhar dinheiro já sabem como é que é pegam-nos objetos, vendem tudo quer no ferreiro quer na não é na tienda, a tienda é espanhol no armazém, no armazém geral na loja geral, vai lá vendem lá e vão ganhando dinheiro assim, não é? e depois com esse dinheiro podem comprar outras coisas já mostramos como vender neste caso mostrei no padre mas vocês podem vender no padre Inácios podem vender no armazém geral podem vender no ferreiro podem vender na Beatriz e se toda a gente que vende alguma coisa também vos pode comprar logo que vocês pressionem TAB quando estiverem lá na lista de compra malete de chumbo liquidado maple long 64 liquidado blade 63 de 100 maple liquidado blade 63 de 100 peso luz valor 185 paralisa o alvo imobilizando-os por 120 segundos 5% chance 15% dano do relâmpago bônus maple 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 a a mam a 이� a machado mas a s a antide one Um encantamento sombrio coloca sobre a lâmina lásseda desta daga antiga. Daga do Tente 100 e 17 de 120. Nem sei o que é que ele diz muito bem. Espaço. Um encantamento sombrio coloca sobre a lâmina lásseda desta daga antiga. Mas olha só. Valor 35. Peso luz. Valor 35. Aumenta a ameaça crítica 8.15% bônus de dano profano. Não quero saber do dano profano, pessoal, mas quero aqueles 8% que somados aos 12 já faz 20%, que somado ao mesmo medalhão já vai em 35%. Portanto, vai para a mão esquerda. Equipar extrato estéreo S mão principal. 1.2 da daga do Tente 1 de 120. A daga aqui é. Lâmina de alão somada 1.2 da daga do Tente 1 de 120. Arco de geada 8 de 120. Arco de geada 8 de 120. Arco de geada 8 de 120. Não é água. Arco de geada 8 de 120. Tem que ver com a calça. Pessoal da daga do Tente no suor. Onde é a daga? Daga do Tente no suor. Daga do Dente. Aumenta a ameaça crítica 8.15% bônus de dano profano. 8% aqui, pessoal, mais 12% como nós vemos ali no nosso manto. Ainda tem aqui no amuleto. Pessoal do Aprendiz com 8, com 4, vejo. Aumenta a precisão dos ataques mágicos 9%. Aumenta a ameaça crítica mágica 9%. 9%. 9%. Portanto, 20% com 9 já faz 29%. E com o amuleto do Spalcaster, vocês me apanham isto tudo no cemitério à medida que vão sempre entrando e saindo. Já expliquei como é que vocês fazem. Entram nas tumbas, saem, combatem o que quiserem para subir de nível. Depois voltam a sair para Farabner, voltam a entrar. E nestas coisas vão apanhando coisas que vos interessam e que não interessam vendem. Aumenta a ameaça crítica mágica 12%. Mais 12%. 29%. Neste momento, pessoal, para vocês terem uma noção, eu já estou com 41% de probabilidade crítica. Portanto, cada golpe tem quase metade de ser crítico e metade de não ser crítico. E o crítico tira muito mais vida, pessoal. Eu prefiro isto do que danos de fogo, danos disto, dano daquilo. Eu gosto de ter ataque crítico ao máximo. Aqui não tem nenhum... Nos anéis é que não tem nenhum para fazer isso. Tem aqui os anéis de vitalidade do feiticeiro que dão uma... em conta da saúde. Deixe-me só aqui pôr mais uma daga na... Vamos aqui. Contra... É. Vem negleno. Está equipado igual ao extrato. Na mão principal, vou-lhe pôr aqui também o daga. Aqui, ó. Está. Está exatamente igual ao extrato. Tem o pessoal do aprendiz da mesma. O amuleto de spellcaster. Só que nas anéis não conseguia dois anéis daqueles de vida. Tem aqui este anel. Que não está traduzido ou está mal traduzido. Tradução habilitada. Amuleto dos... Re-off-spack sem suota anel. Tinha que pôr em inglês para isto funcionar, mas não está. Três leis no dizer... Amuleto. Re-off-spack no suota anel. Anel do exercício no suota anel. Este anel faz com que 5% do ataque que ela recebe seja refletido no adversário. Anel do exercício. E este anel do exercício está... 20% dano de bônus contra os mortos vivos. Dá dano de bônus. 20% dano de bônus. Aos mortos vivos. Portanto, todos os ataques que eu faço aqui no cemitério vai levar um plus de 20%. Ela neste momento está a tirar mais vida que o Ricardo em alguns dos ataques. Justamente por causa dessa situação. Está menos upada. Ou seja, não está tão forte. Porque ela tem ali mais características iniciais que estavam preparadas para ser uma espadachinha. Mas eu não quero que ela seja espadachinha. Não pude tirar esses pontos. Portanto, ela em pontos está menos upada que o Ricardo porque realmente tem essa desvantagem. Mas com este anel faz com que o dano dela fique muito parecido com o dano de um extrato. Quanto à nossa pequena... Tem a capa na mesma e ainda não a tirei. Também não tirei porque eu acho que ela fica tão gira assim. Só umas calcitas para ela ficar um bocadinho mais protegida. E agora no spot de mão principal eu vou-lhe pôr o dagger abençoado. Blast dagger, que é dagger abençoado. Eu quero por causa dos 12% do santo bônus. Eu quase nunca uso o dano com ela. Mas pronto. Mas está feito. Pronto pessoal, foi um intervalo grande que eu fiz aqui. Mas é bom para vocês terem uma noção como é que eu estou a upá-los. Ainda por cima eu fiz agora um salto grande e vale a pena mostrar quando damos assim um salto maior. Então pessoal, vamos aqui pegar a Neymar Alexia e vamos colocar todas as habilidades dela que se podem colocar fora da batalha. Luz de cura já sabem o que é que faz. Dá a cura a todos os membros. Ah, já está a usá-lo lá. Não é isso, é porque toda a gente já está recuperada da vida. Dispel darkness, que é dispersar a escuridão, que é quando alguém está envenenado. cura milagrosa. Então está tudo ativo. Altamente favorecido. Descanse para o descansativo já está no máximo, que é o que faz com que o nosso mano e a nossa coisa recuperem ao longo do tempo. Altamente favorecido é o tal escudo que ela tem. Tem continuação. Procura a próxima parte.